Faço uma escada, poeira levantar Qualquer tristeza que for não vai passar No mar da rua, galopando voo Tem voz da curva, tem alguém Que chame sempre de meu bem A me esperar, a me esperar Que vida boa, que vida boa Sabu caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, que vida boa Sabu caiu na lagoa